Olá meus amigos, seja muito bem-vindo, você está no canal Anderson Santos, vocês vão acompanhar essa chegada dessa chuva em São José dos Campos, em São Paulo, hoje à tarde, terça-feira, 28 de fevereiro de 2023, onde aconteceu aí grandes chuvas por lá, viu pessoal? As imagens mostram a situação nas proximidades do Center Valley, shopping, carros aí por todos os lados, muita chuva, vocês vão acompanhar nas imagens aqui, como sempre, as chuvas trazendo tudo isso aí que a gente está acostumado a trazer para você aqui todos os dias. Região de São Paulo, principalmente São José dos Campos e Campos do Jordão, viu pessoal? Possivelmente 90 milímetros, esse alerta já tinha sido, havido, emitido aí pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, que poderia chover essa chuva, entre os dias de 8, 28 de fevereiro e até quinta-feira, dia 2 de março, então já fica o alerta para você aí que tem que trafegar por essa região, muito cuidado aí, bastante chuva marcando para esta região. A gente vai fazer um convite para você que não é inscrito aqui no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve aqui com a gente e acompanha aqui todos os dias as notícias que a gente traz para você do clima no Brasil e no mundo. Um grande abraço a todos vocês, tenham todos uma excelente noite. Tchau! 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 Tchau!